E aí rapaziada do meu canal, estamos aqui mais uma vez agora com esse convidado aqui especial que adora causar umas polêmicas Não, não imagina, é só jogar um veneninho de leve, entendeu? Só de leve, joga um veneninho e sai de fininho Mas agora ele se ferrou, porque a gente gravou pro canal dele e ele passou esse veneno pra mim Agora eu vou gravar pro dele e o veneninho agora vai ser cheio Vai ser um venenaço, vai ser um veneno em dobro, porque eu já tô com o meu agora Hum, segura, é o seguinte, aqui a gente tem esse balde aqui Olha, ele já chegou com os papelzinhos, mano, ele chegou aqui em casa com 15 papelzinhos e falou assim Olha aí, Cris, tá aqui a pauta Pra quem não sabe, meu nome tá aqui também Pode crer, Baldão Nostálgico, um ano já, um ano já eu fico louco, filme E aqui a gente tem os papéis com os nomes Pelo amor de Deus, mano E aí a gente vai tirar o nome e vai falar, ó, se você encontrasse na rua, o que você falaria pra essa pessoa? Se você encontrasse na balada, o que você falaria pra essa pessoa? Mas só a menina, só a menina, só a menina Não vai dar ruim pra mim não, eu tô em casa, tô jogando em casa agora Nossa, eu não sei, quando eu jogo fora de casa aqui no meu canal, eu fico aflito Eu não sei o que vai vir Eu não sei o que vai vir Se prepara Quem começa? Começa ou você comece? Para ou ímpar? Eu tô mais pra cá e aí Eu tô bem, eu tô bem Parzinho ou ímpar? Ímpar Para Ganhei Você começa Tirar o primeiro papel Ó, vamos aproveitar que a gente tava falando do filme Tem aqui uma garotinha Grijo! Olha a Grijo Nossa, meu irmãozinho Encontrei ela onde? Encontrou ela de Grijo No cinema, né? Vocês fizeram um filme junto, você sentou lá no cinema, olhou pro lado Gi! Uau! Tem um porém aí Eu fiquei triste porque pode ter um cara do lado Se eu encontro ela no cinema Quem foi no cinema com ela? Foi coincidência Ela tá com uma amiga Tava com uma amiga Tá bom Deixa eu imaginar você sendo a Gi Vai, eu tô na minha poltroninha Poltroninha Chegou a pipoquinha Sim, tem com a minha pipoquinha Caraca, do lado Do meu lado, né? Coincidência Gi? Cris! Nossa, Gi, tudo bom? Tudo tempo Tá vendo com o pessoal aí? Não, tô com a minha amiga Só Ah, tá Ah, levanta esse braço aqui, ó Pra gente ficar mais próximo Isso, verdade Ficaria meio apertado, né? É, não Que nem aquela cena lá que ficava assim Nossa, o filme foi bom Foi bom gravar o filme, né? Aqui que vem o braço Vem o braço Puta, vai ligar a tela Pediu pipoca? Já ou vou pedir aqui? Porque a gente vai estar na sala que pede Dentro da sala, pipoca? Pedir a pipoquinha E chega a pipoca aqui, ó Aqui aí Fechou as luzes Apaga A minha tá meio sem sal Pega a minha aqui Hum Hum Aí, puta Já viraria pro beijo já Eita Viraria pro beijo Não, tô brincando Se entregou Não, tô brincando Tô brincando É que eu encontrei ela no cinema Que que eu vou ficar conversando no cinema? Puta, olha que sala bonita Essa poltrona aqui é vermelha, hein? Entendi Então ele daria um beijo Já viraria pro beijo Não, não, não Na lata Ô, Gi, desculpa Mas eu imaginei um beijo Aconteceu, entendeu? É que o cenário que você me deu foi esse Tá ferrado Eu vou dar o cenário pra você Quer dizer então que você vai lá pegar a Giovanna Grigia Quando você vai lá pro Rio Que voo Que voo que que é isso? É, então Aí, Gi, já fica a dica aí Você chamar ele pro cinema Tá ferrado Tá ferrado Eu vou falar de Giovanna Eu peguei uma Giovanna aqui também pra você Giovanna Chaves Você encontrou a Giovanna Chaves Numa balada? Não, porque a menor não pode entrar em balada Então você encontrou lá na festa Uma house party Uma house party Isso Giovanna Chaves na sua frente Loirinha Olho claro Oi, Thomas Tudo bom? E aí, Gi? E aí? Você viu o vídeo no canal do Cris? Qual? Não vi No que eu falei que eu te levaria pro quarto Mas era tudo brincadeira, viu? Nossa Aí ela vai fazer o cabelinho louro aqui Nossa Que bobo você A gente tá numa casa Eu falei que eu te levaria pro quarto Deus me livre, mas quem me dera Nossa, você é bobo Vamos fazer o meu story aqui, vai Olha, tá sendo difícil Fez o story Bumerangue Bumerangue, vai Bumerangue Nossa Nossa Ela vai ficar sem graça Ela vai ficar sem graça Só pra polemizar Nossa Ah, vou postar Vai Isso, deixa eu tirar mais do meu também Vai, agora você me dá um beijo na bochecha Que eu roubaria o seu livro Olha Boa Boa Caramba Ali, graça, mano Ela ia ficar em choque Ela ia falar Puta, tá acontecendo E aí Eu ia guardar o celular na hora E já Você tá com a mesma abordagem que eu Porque você me colocou no cinema Eu beijei Aí eu coloquei você numa festa E você beijou A gente tá com clima A gente tá na mesma página Eu acho que a gente tá na mesma página A gente podia fazer alguma coisa depois daqui Ligar pra alguém Vamos fazer esse teste, né? Vamos dar uma ligada pra elas Caramba Vai Tira o meu aí Olha, eu tô aflito, hein? Vai O que foi? Essa aí você encontrou no evento Ela tá sozinha E o nome dela é Luísa Puxa, mas ela tá casada Mas o que você falaria pra ela? Eu assisti no vídeo aí que ela não te convidou pro casamento Olha, olha, olha Não Soltei Sabe o que eu ia fazer? Eu ia chegar Tô no evento com ela Encontrei, tá Fala, Luizinha Tudo bom? Felicidades aí no casamento Felicidades aí Espero que vocês sejam muito felizes Obrigadão, viu? Amém Acompanha nos stories do seu casamento Parabéns, viu? Foi muito bonito A comida de dia tá bem boa Obrigado por me chamar aí pro seu casamento Aí eu talvez ia soltar uma assim Inclusive eu vi que o pessoal foi de Havaiana Tudo Eu até tinha esse traje aí lá em casa Pra ir pro casamento Mas tudo bem Felicidades aí, viu? Eu prefiro pensar que você esqueceu Que você tava muito culpada E Não, eu tô brincando Tô brincando Mas ela acha que no meu casamento eu te convido Não, eu acho que se eu visse ela ia dar um oi E acabou Um oi Só um oizinho Ah, um oi, lógico E aí, Luísa Tudo bom? Felicidades aí, viu? Parabéns Parabéns É isso Acho que é isso Nossa, eu fiquei nervoso, hein? Foi isso, sim Inclusive eu queria te convidar pro Tira ou Tira Aliança Inclusive eu queria te convidar pro Tira ou Tira Aliança Terça-feira a gente grava, viu? Leva o Whindersson Valeu Felicidades Vai, tira meu papo 150 vezes É Não, porque eu tô mostrando que não ia ter assunto Eu ia falar e vazar Próximo Vai, tira aí pra mim Acho que você viu aqui os dois dias já Eu gravei com ela semana passada Raissa Shadadzinha Tá bom, onde eu encontrei ela? Você encontrou a Raissa Domingo No parque No aeroporto No aeroporto Boa Porque é aquela conversa por cima Pra ver se marca alguma coisa Entendi Um minuto Vai lá Uma hora antes do embarque Raissa Shadadzinha Ela tá lá lendo Sei lá, mexendo o celular Quanto tempo Ô sumida Que mora no litoral Uau Eu acabei de voltar do Guarujá Sério? Não, minha mãe tá pegando um pão de queijo ali Não, ela mora aqui perto do aeroporto também Você mora aqui perto do aeroporto? Caramba É, minha mãe ela tá pegando um pão de queijo lá E aí, como que tá? Não, tô feliz O que você tá fazendo aí? Tô respondendo aqui a minha amiga Ela tá toda perdida É, não Olha Ele encurrala Ele é bom Ele encurrala Ele encurrala Porque essa é a hora o quê? Que ela vai falar se tá com o cara ou não Vai falar não Que isso Ah, mas você não tá de rolo com ninguém Ninguém Para Ah, isso é bom Para Então, sua mãe tá comprando pão de queijo Então, sua sogrinha tá lá Quer dizer, sua mãe tá Comprando Para Eu tenho seu número ainda? Tem, tem Tem sim Deixa eu achar Então, eu vou te mandar um oi Essa semana Porque eu queria ir pro Guarujá Queria pegar uma praia Pegar umas ondas Caramba Tem que mandar uma de surfista, né? Porque as meninas ficam de coma Ele vai pra cima, meu Caramba, gostam Olha, olha Tô aqui digitando Mandar de surfista Eu acho que se eu fosse uma menina Eu ia começar a sorrir Não tô dando atenção Mas tá sorrindo de canta Sabe o que eu ia fazer? Hum Eu ia bloquear o celular dela assim Olha, boa, boa Eu amo fazer isso Bloquei, ó Tirou A tensão tá em você Você tem segundos pra conquistar agora Ai Tirou o celular dela, vai Aí você não pode dar tanto, né? Você tem que Vem teu logo Dá uma hora de difícil Falar, ó Daqui a pouco eu já vou ter que ir Porque aí ela já vai ficar mais soltinha Entendeu? Tirou o celular pra falar que vai embora? Boa Tirou o celular e falou, ó Daqui a pouco eu vou ter que ir Mas a gente tem que marcar de se ver, viu? Eu, você Sair, jantar, fazer alguma coisa Foi bom até aqui Eu dou nota 8 ainda Vai ser 10 Eu tenho o celular Nossa, a gente fez uma viagem junto em 2015 Eu falei, nossa, você lembra daquela viagem, mano? Desde aquela época, ó Jogou um remember? Eu não consigo parar Meu, eu não consigo te olhar com outros olhos Nossa Olha, que que é isso Já no aeroporto, já, mano? Tá, no aeroporto Caramba Em uma hora ele vai mandar essa? Mas aí ia soltar assim, ó Soltar Ah, mas é isso A gente se fala, viu? E vaza Não ia dar nem chance pra ela falar, sabe? Tipo aqueles filmes Que ele fala e vai embora E a menina fica Pensando em deixar ela refletir Gosto, gosto Ou você tira o celular e vaza Você tira o celular dela e fala Bom, tô indo Só pra chamar a atenção e vaza Morre no mistério Boa Aí depois é só pelo zap Eu gosto, eu gosto Gostei, gostei Caramba Eu fiquei até tenso agora Eu tenho que estar no mesmo nível Manda Mas também depende do nome que vem aí, né? Eu tô com um pouco de medo Hum Polenca Vai outra casada Outra casada Vai, manda outra casada Então, é uma pessoa que tava casada Muita gente sabe que ela não está mais Muita gente não sabe que ela terminou Dudinha Castro Biel Encontrou Olha Sabendo que eles terminaram Ela continua nos Estados Unidos Ele também Nossa Pode ser que tenha uma possibilidade De eles voltarem Mas se você fosse viajar Olha ele, ele tá jogando no nível naja Modo naja Saiu do hard e foi pro modo naja Se você encontrasse no meio da viagem Tá lá passeando num parque da Disney Olha Não, não Numa balada americana Nossa Uma balada gringa Aquela balada só pra mar de 21 Sei, sei Tá, tô visualizando Encontrou Como lá não tem pessoas que a gente conhece Assim, do meio Que não ia sair muita fofoca O que você falaria pra ela No meio de uma balada Mas ela tá aqui sozinha com o Biel Não, ela tá sozinha Pelo amor de Deus Tocando uma mágoa aqui com o menininho Pelo amor de Deus Dá um gole de saga Eu tô ficando aflito aqui, hein Ah, eu não sei Eu ia Ia falar Olha o que você sabe Olha aí Olha a média Eu acho que eu ia Pô, ia ver lá no bairro E fala Pô, tudinha Nossa, pô E aí, tudo bom? Caramba Você veio com quem? Sempre teve que veio com quem, né Eu gosto de conferir pra ver se não tem homem na jogada Porque ele põe a panha Eu gosto de apanhar, eu gosto de briga Não, vem com a minha amiga Aí eu já vou ver se Sua amiga? Sua amiga Caramba A gente veio se divertir um pouco Eu tô com uma casa legal aqui Vamos fazer uma festa Estoura lá, leva todo mundo Porque a balada aqui nos Estados Unidos é paradinha, né Acaba às 10 horas Vamos voltar lá A gente vai até 4 da manhã Entendi A gente pode ver A hora que terminar Eu falo com as meninas Isso Boa Depois a gente já fala de gravar Daquela gravação lá Você vai brincando Pelo amor de Deus, mano Onde eu tô me metendo? Aí eu já ia comer minha língua Eu ia falar Não Bom, é isso aí do dia Valeu Mas Aí eu ia amarelar Eu ia embora Eu só ia jogar pra sentir Se ia ter uma adrenalina ali E ia embora Mole, mole, mole Já gravei com o Bel Já gravei com o Bel Fantástico Tamo junto aí também O Dudinho é nóis Pelo amor de Deus Não me complica Olha aí Eu tava quase chamando ela pra casa já Tava quase já Aparelou Pelo amor de Deus Nossa Sou eu pra você agora? Você tá fraco, hein, mano Não, é porque eu fiquei com medo Olha o nome que você me jogou Ele joga a menina que acabou de terminar E eu chamando ela já pra festa na casa Imagina E o queixinho? E o queixinho? Cadê o queixinho? É verdade Aí, deva Eu não sei Tomou uma tequilinha Eu não sei o que eu faço Aí a malta Talvez fique em controlado Acabou de acordar Tá de pijama e... Olha lá Entendeu? Vamos gravar esse vídeo à noite aqui, ó Pra você ver Às vezes as respostas mudam No meio de eu nunca Eu nunca pegaria do lado da casa Já ia tomar uma Hoje eu vou gravar o nunca Com a de coabicinta, mano Olha! Não, fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui, eu tô gostando Agora eu tô gostando do jogo Não, não Pode sentar aqui Tá muito calor Vamos tomar um ar primeiro Eu acho que agora a gente começa a tocar um sertanejinho aqui Sobre ex-namoro Vamos tomar um ar Solta um sertanejinho aqui de ex-namorados Senta aqui, bonitão Olha lá Olha o que o Brasil quer ler aqui, ó Eu tô adorando isso aqui Larissa Manoela Você encontrou Larissa Manoela Na saída de uma balada Saída? Na saída Ela tá com as amigas O namorado tá viajando Ela tá saindo da balada aqui E ainda entrar no carro Você tromba com ela É aquele momento que você tem tipo Cinco minutos pra trocar uma ideia De madrugada com a sua ex É aquele famoso Oi, subida! Aí eu quero saber E como que você desenvolve isso aí? Não, calma Larissinha Com cinco minutinhos Sai na balada Entrando ou esperando o carro chegar ali Com duas amigas do lado Duas amigas Que tão meio que saindo assim Pra vocês conversarem Sabe? Então a amiga percebe? Isso Aí ela tá Tá indo Ela tá aqui, ó Tá esperando o Uber Não dando muita atenção Oi Eu ia chegar aqui Tá muito clima, né? Tá tudo certo Oi Tá esperando o Uber aí? É, eu tô com elas esperando Sei que naquela época eu não dirigia Mas se quiser pode dar uma câmera pra cá Caramba Se quiser Nossa, vou te falar que eu quero aí, viu? Vambora As suas amigas Amiga As suas amigas vão pra sua casa? Tá muito trânsito aqui Vai demorar 10 minutos o Uber O Uber tá 10 minutinhos Fica aí pra vocês As suas amigas vão pra sua casa? Olha, ele vai pra cima Alguém, ele vai Ele vai Tem que saber, né? Olha, elas vão Elas vão, inclusive Minha família tá me esperando Nossa, esqueci minha blusa lá dentro Vamos lá comigo buscar? Nossa Menino desgraçado Ele vai Ele vai até o último Ele vai indo Ele vai indo Ele vai, eu gosto Eu gosto E o pior é que eu gosto Quando ela nota Fala, não, não dá Não, acho que dá Acho que dá Cancelei o Uber Cancelei o Uber dela Nossa E aí eu entro com o celular dela Ela vai vir atrás de mim Não, toma E aí você vai conseguir conversar em particular E quem sabe ir atar Ela vai tentando pegar o celular assim Aí vai vindo pra cima Tá brincando, pelo amor de Deus Tá virando um vídeo bom Porque a gente tá dando conselho Os meninos lá estão anotando Não, não, ok? Pegar o celular Ir pra um ambiente privado Ir desviando e avançar Anotado Obrigado Gostei Caramba, mano Eu se eu fosse uma menina Eu me senti impressionado Eu me senti impressionado Sentiu? Me senti impressionado Eu entrei, eu tentei fingir Sou a Larissa Manoela Mas você foi falando aqui Eu falei, caralho Eu ofereci o carona Porque eu vou ficar dez vezes pra o Uber Vou de carona Um é pouco Dois é bom Três é demais A gente namorou duas vezes Então sempre tem um, dois e três Falta o tempo Tô brincando Eu gosto Não, não, não Eu tipo Eu gosto Ele logo que ele tá me botando na parede Não, não, não Olha Viu, né? Viu um Kzinho? Mano, eu vi um K ali Eu achei que Quevinho não vai ser Com K vai ser o quê? É o Quevinho Nossa, imagina Que... Que... Kéfera Kéfera Você vê onde você encontrou a Kéfera Você fez uma listagem boa Eu gostei, eu gostei, mano Deixa eu pensar Onde você... Onde ele encontraria a Kéfera? Caramba, onde eu encontrei? Elevador do shopping Elevador do shopping? Elevador do shopping É uma boa Caramba Tem que ser rápido Tem que ser rápido Elevador é rápido Tem que ser rápido Puta, mas a Kéfera Eu não sei se eu daria em cima Seria um papo brother Papo brother porque, enfim Já namorou brother Então tá regando muito Ele tá regando muito Olha o nível de médio Vou colocar o... Não, não, não coloca Vou colocar o vídeo inteiro É que eu não vou colocar Não coloca o médio Não coloca o médio Não, não Não, não Vou fazer sem médio Eu e ela no elevador Legal Tá, ela tá lá Aqui, ó Pô, quer Achei no celular Quer, tudo bom? E aí, joia? Muito tempo Tá no shopping? Caramba, seu cabelo mudou demais Tá bonito Você viu Acabei de vir aqui do... Caramba Elogio, elogio Elogiou Sem pretensão Obrigado, obrigado Gostei do cabelo Enfim, porra É... Que que você tá... Vai comprar roupa agora? Não, acabei de sair O cabeleireiro já tá vindo embora Ah, bom Eu tô indo jantar A gente se fala Vamos tentar marcar aquela gravação lá A gente troca uma ideia Ah, vamos Você ficou de me dar seu livro também Assinado Você puta Tô adorando esse cabelo mesmo, hein Gostei Eu tô levando pro ondulado meu também Chegou o elevador Quer beijinho, viu? Tchau Me chama lá Tchau, Cris Vamos se falando Tchau Ele é muito rápido Muito amarelão Gostou? Muito amarelão Não, eu jogo a bombinha e vou embora Nem preocupa aí com a tua casa Com essa cara nova Mas eu elogiei o cabelo e vazei Entendeu? A minha cantada é sem afobação Não tem afobação Eu vou indo Eu tô indo jantar e não convida Entendeu? Porque o convidar era o óbvio Eu falei Pô, convidar outro dia Não, não Mas a Kéfer eu não convidaria pra jantar Kéfer é amiga Kéfer é amiga Mas de repente um almoço Você não pode chamar sua amiga pra jantar? Um almoço Pra almoçar, talvez Com uma taça de vinho Entendeu? É difícil almoçar A gente tá nervoso Eu fico nervoso Eu vou ficando aflito Mas aproveita Ela tá solteira Eu sei Eu sei que ela tá solteira Mas tô Nem a jantarzinho Não O ex-tal já tá namorando Não tem mais problema Pronto? Já? Mas que que é isso? Se muda celebre Você tá rodando muito E você tá devagar Tá ficando pra trás Eu fiquei pro meu namoro lá em 2014 E a cara é namorando Terminando Namorando Terminando Seu último papel É último Seu último Preparadito? Preparadito Para Vou mostrar pra eles antes VTubex Gravou comigo Mês passado Fizemos altos vídeos juntos Mano Eu falava E VTube Você encontra ela Gostei Gostei Você encontra ela Numa house party Não tem tempo Que você trocaria É numa house party É porque é o que se desenvolve mais Eu percebi que sem tempo O cronometrado se desenvolve bem Sem tempo É não tem tempo Não tem minutagem Não tem nada Ela tá lá tomando um drinkzinho no canto Sozinha? Não, não Com uma amiga Com uma amiga Uma Uma amiga Assim a parra tomando drink Nossa Você tá aqui faz tempo Eu não te vi Ah é não Eu vim com elas A gente tá fazendo esquenta pra festa Pra outra festa Entendi Você vai pra outra festa então? Ah não pode parar né Vem de Sorocaba É não pode parar Ah depois daqui Eu tava meio cansado Eu queria ir pra casa mesmo Mas eu não queria ficar em casa É que eu não queria festa também Eu queria O que você queria? Ela já ia dar um sorrisinho Porque foi malicioso O que o cara quer? O cara não quer festa Ele quer o que? Tá vai Deixa eu voltar aqui O papel É que eu não Eu não sou muito pique de festa Mas eu também não sou muito de ficar em casa Sei lá Eu gosto de sair a dois Jantar alguma coisa A gente podia ir pra ir seis né Vinte e quatro horas Pós rolê é obrigatório né Ah eu gosto Miga Mas aí elas querem ir pra balada Não quero deixar elas Sabe eu faço? Veja elas Veja elas A gente vai eu e você A gente Põe o papo em dia A gente não conversa muito Semana lá em Sorocaba E a bebida só aquecendo Aqui ó Fala vem cá Vem cá Vamos conversar Já tinha tirado as amigas Já Tinha tirado o foco delas Aí levou pro cantinho Pra trocar uma ideia Mais pra viver Sim Só pra trocar uma ideiazinha Aí eu ia convencer ela De ir pra minha casa E a gente ia chamar o Uber Fui Vamos É uma cantada É um remember Aí ela ia falar Remember Eu não sei cara Você ia falar Vamos pra casa E essa é assim Eu ia falar Tem que ter um remember É então Aí eu estou extraindo É porque de cara não pode Então é que já aconteceu Umas coisas Eu estou extraindo É bom É bom que as pessoas Elas vão se complicando comigo Mesmo não sendo o meu vídeo Eu adoro isso Eu só estava segurando um copo Eu só estava segurando um copo Eu não falei nada Viu Você falou que beijaria a Giovana Assim De cara né Não eu não falei isso Não falei nada Eu falei que tivesse uma ocasião De um cinema Não falei nada Estou no meu copo aqui Mas então É isso Eu levaria ela Pra minha casa Mas só pra conversar É que nem É que nem eu levo Eu não levo pro quarto Sim Entendeu A pessoa faz uma média A gente aceita a resposta E fala Gostei Aí o resto Mas que eu pra cabeça É que nem uma das outras Eu chamaria pra ir pra minha casa De cara assim Entendeu Gosto 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 E aí Tem mais Dois papéis Esse jogo você fica suando Vai Vão ser o que? Dois nomes no final? Dois nomes finais Dois nomes bons Boa Boa Bons E olha Deus me ajudou Porque esse último nome Eu queria que fosse por último mesmo Hum 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 Calma Esse aqui tá guardadinho Hum Vou deixar aqui E agora Gabi Lopes Olha Você encontrou Foi o que é vão né mano Que passou Que que é isso Que é vão Encontrou a Gabi ó Ah Olha Suando pra caralho já Posso roler Aquele after sabe Nossa Olha legal Gostei Gostei Tipo no McDonald's Que vai todo mundo Ah pra onde a gente vai Vamos comer Vamos comer algum lugar Vamos Se liga Você não encontrou ela na festa Mas você tá encontrando ela agora no Mac Se liga que eu ia ser No Mac No Paris Sei lá Em qualquer lugar Boa Se liga Se liga Encontrei ela Clássico Gabi o que você tá fazendo aí? Pós rolê? Tá com o pessoal aí? Eu tô comendo alguma coisa Você me chamou pra aquela burgada na sua casa? Quem? Agora? Duas da manhã já? A gente faz lá Tem umas carninhas lá A gente assa ali na Ah entendi Então ela já chamou Ela já chamou pra um churrasco na casa dela E eu não fui Aí ela falou Desisto de te chamar Aí agora eu trago o convite dela Na lata olho no olho Falo Puta Agora duas da manhã você tá comendo hambúrguer Agora vamos ir lá pra casa Come hambúrguer lá Pega aí pra viagem Vambora Não Pega pra viagem Ah entendi A gente coloca aquele filme lá Que a gente combinou lá o filme Entendeu? Então eu tô com o pessoal Não Mas o pessoal do duas da manhã Estou dormindo Vamos Vai deixando Deixa eu dar tchau pra eles então Não Não pode dar tchau Que aí vão te segurar Olha Vão te segurar Vambora Vem Vem Entendeu? Aí a fuga A adrenalina Fugiu dos amigos Duas da manhã Zerou Eu gosto dessa Eu acho que daria certo Foi rápido Foi bem rápido Gostou? Gostei Não pode dar a opção de Entendeu? De validação ali com os amigos Então agora se prepara Olha Para É injusto Porque eu tinha um nome a menos aqui na minha Tem Não pode falar Que era na minha né Porque só tem um balde Sim É Então Pera aí Olha mano Dois pra mim Para 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 Esse aqui é o É o bônus que todo mundo quer Tá O povo gosta O povo gosta O povo não gosta de coisa boa Eles querem discorde Lógico Entendeu? Por isso que ficam me fazendo desafio De ficar se machucando O povo gosta de ver a gente se ferrar Pelo amor de Deus Vai Ó Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Tá Vai Vai Posso ver? Onde que eu vou encontrar a Pavanelli? No aniversário dela que não é Que eu não fui No show do Kevinho Tô brincando Olha o Climoma Que que é isso No show do Kevinho Agora tá até Olha Vai só o tiro aqui No aniversário No aniversário Que ele Que ele não foi porque ele tem show No aniversário dele Não No aniversário de alguém Que ele não foi E ela tá lá sozinha E ela tá lá sozinha Pelo amor de Deus Ela chega meio sozinha Não conhece ninguém Ela tá entrando no aniversário Sabe? Você já tá uns 10 minutos na festa Nossa Você viu? Ela tá chegando na festa sim Deixou o nome O presente Tá Aí tá entrando assim Olhando Pros lados Quem que tá aqui? Aí ela olha pra você Você olha pra ela E Com você, meu amigo Puta Eu ia lá falar Eu ia falar Chegar com um drinkzinho Pera aí E ela não Eu ia Eu ia Chega lá Oi Flávia Tudo bem? Oi E ela tá É também um climinho mesmo É um clima É né Aí toma agulha Ela não entendeu nada Você ainda complementar Ela fala assim Bom, felicidades pro namoro Viu? Todo sucesso Desculpa qualquer coisa Enfim Espero que eu não tenha Atrapalhado o seu relacionamento De qualquer forma Atrapalhei na Glock E é isso Bom, Flávia É isso Espero que não tenha atrapalhado Curte a festa aí Obrigado, viu? Valeu, prazer Nem oferecer a bebida Nada Não, ia só soltar Só soltar a bombinha Entendeu? Acabou E ia deixar ela sozinha de novo É, porque de repente Meninas Fica fazendo o vídeo Falando o nome dela E não gosta Entendeu? A gente precisa fazer um fac amoroso Com ele Porque ele tá precisando Com quem? Eu dando um conselho pra você Eu quero ouvir Eu quero ouvir Porque você tá precisando Não, eu tô É que eu tô numa fase muito casa Entendeu? E aí eu tô Minha vida amorosa Tá ficando meio falida Entendi Entendeu, gente? É muito trabalho E aí a vida amorosa Vai ficando de lado Quando você vê Você não sabe nem conquistar a menina Mas sabe? Vai ser da hora Fac amoroso Com essa mentezinha aqui Vai ser foda Aqui ó Manja Experiente Acabaram meus nomes? Experiente Acabaram meus nomes? Amém? Acabaram todos os nomes já Mano, olha Quer sentir? A encharqueira aqui É a minha A minha dá pra ver na camiseta A dele tá desde o último vídeo Leva ou não leva pro quarto do meu canal Nossa, olha no canal dele também Nossa, me compliquei lá Galera, obrigado Obrigado Eu gostei de participar Gostei Tô aflito Sempre bem-vindo Agora já tá em casa, né? Primeira vez que você veio fora de casa Tava um pouco tensa Entendeu? Agora já tá à vontade Já tá em casa Gostei desse vídeo Deixa o like aí, galera Tamo junto Se inscreve Se inscreve no meu canal Que eu tô precisando, viu? Tô voltando agora E eu não sei se esse vídeo vai sair Quando eu já tiver 500 mil inscritos Mas eu já vou avisando aqui Se eu ainda não tiver Quando bater 500 mil inscritos Eu vou pular de paraquedas Pelo amor de Deus E essa minha promessa Foi com 2 milhões Que eu ainda adiei bastante Pra chegar Entendeu? Eu odeio isso Pela vibe Boa sorte E eu no 500 mil Pra você ver que eu Boituva te aguarda, viu? Partiu Nossa, você tá maluco Eu sou louco, mano Eu sei, eu sei Minha mãe vai tá com mais medo que eu Que eu vou tá lá em cima no avião Assim, ó, pra pular Minha mãe vai tá lá embaixo Morrendo do coração Eu tenho certeza Meu pai ficou puto Quando eu pulo assim Meu pai não quer que vá Thomas, fala pra eles Que você não vai mais Que eu briguei com você E que você não pode Não, mãe, eu vou Eu vou, eu vou Eu desejo boa sorte Entendeu? Que eu para aqui é nas águas, viu? Porque sempre tem um reserva E aí se o reserva não abrir É isso aí É, aí Muito obrigado a todo mundo Que se inscreveu até hoje Valeu, gente Na hora, porque se eu morrer Pulando pelo canal Meu, o canal vai pra dois milhões em um dia E aí já acaba Aí já é Nunca mais tem Aí ele faz o pulo de dois milhões Lá do céu Entendeu? Ele pula de uma nuvem pra outra lá Um espirituzinho lá Sobe a vida É nóis, gente Chega, chega Tamo junto Tudo brincadeira Valeu